Balanceamento chegando no jogo, por enquanto, por enquanto, está no teste serve. Relaxe, então relaxe. Vai abordar esse balanceamento desde drone, nave mãe, titã, robô, arma de titã e armas de robôs normais. Vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos começar com o Drone, Drone Kestrel. Rapaz, aqui eu achei o Nerf um pouquinho pesado nele, tá? Vamos lá. Primeira coisa que vai mudar é o seguinte, não é mais On Kill Fix, não é mais quando você destrói um adversário que você vai consertar, é On Stealth Fix. Eu fiquei curioso para ver isso daqui. Será que, por exemplo, ativou uma Cloak Unity, eu curo. Crises, ficou invisível, cura. Raven, ficou invisível, cura. Orochi, ficou invisível, cura. Eu acho que sim. A descrição parece ser isso. Uma redução na cura da vida cinza, vai curar menos 5% e a cura normal menos 10%. Sabe aquela arminha Death Mark que ele ativa, ativa, né? Não tem mais o alcance de 350 metros, agora é mais curto, 150 metros. Esse Nerf aqui eu achei pesado, aqui eu achei pesado. White Out, mais 10% de dano. Aqui, isso aqui, nada, é a mesma coisa, né? Nave Mãe, Nave Mute, você que odeia ser cegado na partida. Agora, seus problemas não acabaram, mas foram reduzidos. Saiu de 11 segundos para 7 segundos, o tempo que a nave te deixa cego e te deixa em MP. Isso é uma serão, pé no saco. Nave Paladin, olha só aqui, hein? Olha só, ela não mais recupera 25% da sua vida cinza. Ela recupera só 15%. E o dano que ela vai curar seu, em vez de ser 125 mil, é 110 mil. Quase igual. Escudo a Aegis que cai. Sabe quando você aperta a nave e cai aquele escudo amarelo, boladão? Nerfzinho nele, em vez de 300 mil, só 250 mil. É, isso daqui, tava merecendo já uma hora, já tava mais do que na hora já. Vamos agora pra Titãs. Titãs. Buffzinho aqui no Arthur. Mais 10% do dano da explosão dele. Ok. Newton! Alô, Newton! Finalmente! Finalmente chegou o Nerf nesse Titã. Pelo amor de Deus, ninguém aguentava mais isso daqui, cara. Isso daqui é um absurdo. É um absurdo isso. Vamos lá, menos 20% de durabilidade. Ah! O tempo que você fica levitado sai de 9 segundos, 9 segundos, pra 5. Isso daqui é louco, hein? Isso daqui é louco, hein? Ou seja, você não vai mais tomar duas rajadas de Tonanzi Fungur quando você é levitado. Por dois motivos. Primeiro, porque você não vai ficar mais 10 segundos no ar. E outra coisa que você vai descobrir daqui a pouco. Choke. O tempo de recarga da habilidade de levitar. Sai de 14 e vai pra 17 segundos. Legal. Aqui, algo que... Eu fiquei curioso. You can no longer break free from choke. O que isso significa? Você não pode mais sair da levitação. Nem com dash, nem com nada. Foi isso que eu entendi. Tá ligado? Tipo assim, você foi levitado, nada que você faça voou, fez qualquer coisa, apertou dash do nether, você não consegue mais sair. Eu achei desnecessário isso. O dano daquele long shot, aquele tirão que ele dá, menos 20%. Maravilha. Só que em contrapartida, alcança 1.100 metros. Achei desnecessário. Muito desnecessário isso. Mas tá bom, né? Hook. Que tem dominado os campos de batalha desde, sei lá, maio, abril já. Quase um ano daqui a pouco, aí, dominando os campos de batalha. Sabe quando você usa aquele... você voa, né? E aí você dá um dash pra frente e você causa dano? Isso daí vai reduzir em 15% esse dano. E a supressão que causa, sabe? Quando você cai ali, fica aquela nuvem branca e volta de você e aplica a supressão? Vai sair a supressão de 75% pra 60%. E a redução de dano cinza que você tem sai de 35% pra 25%. Achei ok. Cara, esse daqui... Eu tô bem curioso também. Porque o reparo dele... Eu não sei se esse aqui é o da torreta. Não, o da torreta talvez, talvez. Ele sai de 0,15% por segundo. Eu não sei se esse também é o reparo. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui dentro do jogo. Meio palito aqui, galera. Meio palito. Deixa eu ver dentro do jogo aqui, esse. Que esse eu tô curioso. Porque eu sei que o Sirius, ele tem o reparo dele mesmo. E ele tem o reparo das outras... Dos outros aliados. Mas eu acho que ele vai curar mais a própria vida. Ou seja, vai ficar um pouquinho mais parrudo. Acho que vai ficar legal isso daqui. Acho que vai ficar legal isso daqui. Vamos! Erebus vai ganhar mais 10% de regeneração do escudo. Ok. O Shokoshi. Bodiham. Bodiham. O Insuportável. Finalmente vai tomar um nerf mais guloso. Mais substancial. Presta atenção. Menos 25% da durabilidade. Então você, apertador de botão. Que gosta de sair correndo que nem um doido varrido. Acha que é invulnerável supremo. Agora a sua invulnerabilidade vai começar a diminuir. É. Olha aí. Você vai perder 25% de vida. O Kundal da sua habilidade vai ficar maior. Vai sair de 12 para 17 segundos. E outra coisa. Presta atenção. Isso aqui. É sutil. Mas presta atenção. Ability Facts are active only during the Charged Phase. O que isso significa? Sabe aquele escudo que você ganha de DOT que converte o dano que você toma em corrosão? Isso só vai ficar ativo enquanto você estiver correndo. Sabe quando você corre, aí você para e fica empurrando a galera? Nessa hora que você parou e está empurrando o pessoal, você não tem mais esse escudo. Então você vai ficar mais tempo vulnerável. Então cuidado, bodis. Estarei caçando vocês nas partidas se esse nerf chegar. Estarei caçando agora com uma coisa mais equilibrada. Porque antes era totalmente desleal essa competição. Agora não. Agora, cara. É bodis que se cuidem. Ophion. Vai ganhar mais velocidade. Aí você vai ficar feliz. Só que a arma embutida não alcança mais 500 metros. Que ao meu ver era muito alcance. Era um alcance muito grande. Alcança só 350, igual o Fafinir. A dispersão da arma, ela aumentou em 20%. Da arma embutida dele. Ela vai errar os tirinhos. A duração do voo. Ah, galera. Ah, galera. Isso aqui virou o Alju. Isso aqui vai virar o Alju. Sai de 8 segundos para 5 segundos. É assim. É levantou. Deu uma volta, atirou, atirou, caiu. Não é mais farra de levantou, vai lá no campo do adversário e volta. Acabou a farra. Acabou. E a aceleração que você ganha durante o voo, ela diminuiu também. Você ganha mais velocidade. Mais aquele impulso que você tem em velocidade extra no voo. Esquece. Armas de Titã. Lembra que eu falei da Basilisk? Olha aqui a brincadeira sendo brincada. Mais 10% de dano e mais 5% de corrosão. Legalzinho, legalzinho, legalzinho. Já gostava dessa arma. Agora então? Agora tá louco, doido. Cinder. Ganhou mais 5 metros de alcance, saindo de 125 para 130. E perdeu aí 1 segundo na recarga. Então a recarga dela, em vez de ser em 16, vai pra 15. É. Não acho que entra pro jogo, mas acho que melhora muito pra você que joga o PVE com a Cinder. Vai te ajudar muito, muito mesmo. Grom. Balançamento de leve aqui. Mais 7% de dano e menos 1 segundo no tempo de recarga. Tonãs e Fugua. Sua hora, chico. É. A sua hora, chico. Vamos lá. Menos 35% de dano. Não acho que isso resolve o problema. Porque eles fizeram isso daqui, ó. O multiplicador contra titãs, ele aumentou. Piorou o negócio aqui, né? Poxa, sacanagem, né? Mas a recarga dessa arma sai de 5 para 12 segundos. Sai de 5 para 12 segundos. Aqui eu gostei. Aqui eu gostei. Abre uma janela de oportunidade muito maior pra você poder jogar e pra você poder combater o Newton. De Tonãs e Fugua principalmente. Olha isso daqui. Ó, como eu queria. Mas eu acho que poderia... Aqui não tinha necessidade isso. Isso não tinha necessidade. Isso tinha que diminuir, na verdade. Na humildade. Porque, mano, os bagulho tá batendo, às vezes, 800, 900 mil de dano numa rajada só, velho. Isso aqui não dá, não. Isso aqui foi zoado. Era pra diminuir pra 300. Não pode ser. Não aumentar pra 500. Squall. Mesma pegada aqui da Grom. 7% de dano extra. Perdeu 2 segundos na recarga. Ah, legal. Eu já gostava dessas armas. Agora eu vou gostar ainda mais. Armas de robô. O que nós temos aqui, galera? O que nós temos? Arma... Arma leste, 20%. Bane, mais 10% de corrosão. Lembra que eu falei que eu tinha boas notícias? Era boa, mas não era tão bom assim também. Podia ser pra família inteira. E podia ser mais uns 20% de corrosão. Não só 10%. Cryo, 10%. Flux, 7%. Hydra. 5% de dano. E a área de acerto dela aumentou um pouquinho. Ion, 5%. É. Pouca coisa aqui. Kisfos, Labres e Cestos. Perderam 15% do dano. E 15% do acúmulo da explosão. É louco, hein? Aqui é louco. Essas armas estavam incomodando um pouquinho. Um pouquinho. Spark, mais 10%. E olha aqui. Splinter. Shatter. E Breezy. Menos 25% no dano. A recarga. Não é mais essa recarga de 3 segundos aqui. Volta a ser os 5 segundos que era no lançamento. Que eles buffaram no primeiro dia porque tava muito podre a arma. Tava péssima essa arma quando eles lançaram. Aí eles deram essa correção de bug e jogaram pra 3,6. Pra mim é ridículo. E aí voltaram pra 5. Arma equilibrada. O alcance dela sai de 500 metros pra 600. E a dispersão é reduzida em 20%. Sabe quando você atira? Aí até 250 metros a arma acerta todos os tiros. Todos. Depois disso a arma espalha bastante. Ela vai espalhar um pouco menos. Até porque você vai ter um alcance maior. Então essas... Assim, em 600 metros essa arma ia fazer assim. Ia chegar e... O Sirius ia passar tudo em volta do robô assim. Temer. Bemper. O alcance da arma vai mudar de 600 pra 500 metros. Ah! Isso aqui é bom, hein? A dispersão. Que antes não tinha dispersão. Agora vai ter um pouquinho de dispersão. Eu não sei quanto que é isso daqui. 0,04. Eu não consigo materializar isso daqui. Mas é bom que todos os tiros não acertem. Que tem uma taxa de erro. Outra coisa. Sabe quando você toma esse monte de... Acúmulo. Que você não consegue curar nada. Porque 90% de bloqueio de cura... É você não curar nada, né? Agora você vai conseguir curar 40%. Porque tá bloqueado os 60%. Então... Acho ok. Vai. Tá melhorando. Tá melhorando. E você também... Agora com o phase shift. Com a habilidade do Indra. Com a habilidade do Havana. Com a habilidade do Angler. Você remove os efeitos de ferrugem. Que é esse Rust aqui. Que essas armas Temer e Demper aplicam. Trickster e Deceiver. Também vão perder aí os 600 metros. E vão pra 500. E a dispersão delas vai ser aumentada. E... Pra finalizar... 5% aqui na Volt. E é isso, galera. E é isso. Estes... São os balanceamentos que... Podem chegar no jogo. Murilo, é certo? O cravado na pedra que vai chegar desse jeito. Que a Volt vai ganhar 5%. Que essas armas vão perder essa distância aqui. Vai ficar de 500 metros. Não está cravado na pedra tudo aqui. Mas assim... Eu acho que... A maioria disso aqui vai passar. Tipo assim... 90%. Dificilmente quando eles colocam um monte de balanceamento assim. Eles voltam atrás de muita coisa. Normalmente passa... Uma grande maioria. Uma coisinha ou outra. Eles ajustam. Botam um segundo a mais pra lá. Um nerf a menos pra cá. Um buff a mais pra lá. E aí... Isso melhora. Ah! Esqueci de nocele, né galera? Pô, vacilei aqui, ó. O Siren... Ele vai refletir mais dano. Eu passei... Pulei do Alphion pro Titã, né? O Siren, ele vai refletir mais dano. Ele refletia 40%. Agora vai refletir 60%. Olha... O Siren, ele já era bom. Agora ele vai ficar bem legal. Bem da hora. Bem bacana. Siren aí de... De Kay... Subduer, que é a Pelona... Núcleo... Wayland... Pô... Seis pontos de defesa. Sacanagem, né galera? Seis pontos de defesa de 40 pra 46. Tá brincando, né? Por que não botou 60 aqui? Por que não bota 100 logo, tá ligado? Pô, vira um Fenrir. Mas tá bom, né? Tá bom, tá bom. Acho que eu passei por tudo. Não esqueci nada. Agora foi, né? Agora, agora... Real oficial agora, né galera? Agora... Tá certinho. Agora... Tá show de bola. E aí